5 Desenhos Animados Insanos Onde Cthulhu Acorda Embora Cthulhu não seja tão proeminente nas obras de Lovecraft como Yogsotot e Nierlatotep, ele é o monstro intitulado do conto O Chamado de Cthulhu, provavelmente a história mais conhecida do escritor americano H.P. Lovecraft. Não apenas isso, mas Cthulhu é fortemente influenciado pelo Kraken, pegando seus temas de imponência, inevitabilidade e paranoia e tornando-os ainda maior. Portanto, ao contrário de Azatot ou Yogsotot, que são entidades de tamanho cósmico, o medo da humanidade não é em relação a eles, mas sim que Cthulhu, quando acordar, queira renovar a sua casa e acabar com o formigueiro que é a humanidade. Cthulhu, então, se tornou o principal representante do mitos e a grande peça principal em toda uma cultura popular, formada por jogos, livros, quadrinhos, desenhos animados e muito mais. Foi então pensando nisso que eu resolvi apresentar para vocês cinco desenhos animados e algumas menções honrosas, onde o grande Cthulhu acordou. Os cinco desenhos animados escolhidos mostram Cthulhu como uma entidade completa, o grande antigo criado por Lovecraft que acorda para atacar a humanidade. Minha primeira indicação é um episódio clássico dos desenhos dos caça-fantasmas de 1987, nomeado a chamada coletiva de Cthulhu, onde os caça-fantasmas estão lutando contra criaturas nos esgotos, perseguindo cultos e pesquisando histórias em quadrinhos para ter sucesso em sua missão. Minha próxima indicação é o episódio O Terror Além, do desenho animado da Liga da Justiça, quando alguns membros da Liga da Justiça têm que ajudar o Aquaman e o Dr. Stino a enfrentar Cthulhu, que está prestes a retornar para a Terra. Be on your guard. Speak, not until spoken to, dust moat. Ok, that was just rude. Wind moat, who are you? Shaira Hall, hot girl. You have the stench of the Sanegarians upon you. Says the... Breaking news here in the Gulf, Tom. The dark ancient god Cthulhu has called for a press conference. The old one told reporters in a statement released this morning that it has extremely exciting news. Fucking hippies, fuck all you! The dark and evil Cthulhu is bringing his angry wrath down upon the Burning Man Festival, Tom. Próxima indicação é o décimo terceiro episódio da décima quarta temporada da série South Park. Nesse episódio, Cthulhu aparece, mas Cartman se mostra ainda mais malvado do que o grande Lorde das profundezas. Tom, it appears that Bruce Valanche has arrived on the seat wearing a rat costume. Oh, you motherfucker. Cthulhu, this guy too! Thank you. Yo, Irwin! Stop fooling around with Grim. Lunch break is over, yo. We're on the clock. Back to work. Chop, chop. O número 2 da minha lista é o insano desenho das aventuras de Billy e Mandy. É um episódio duplo da quinta temporada, onde Billy é contratado pelo próprio Cthulhu para fazer trótis. E acaba transformando o mundo todo em criaturas tentaculares. So, how does it fit? Actually, it's a little snug. I'm starting to chafe. Who is it, dear? It's Kelly Clarkson. Isn't that great? Oh, my. Yes! Hey, good looking. Spare change? Thank you. Oh, my God, I'm not going to die. Oh, my God, I'm not going to die. Like, run! This will do it tomorrow. But you don't have tomorrow. Ah! Como você está, Kisu? Não, ok? Não, não, não. Eu preciso de uma camada, tudo bem. Eu vou ficar bem. Eu ganho! E eu tenho que chamar o campeonato. Ok. O número 1 da minha lista, nada mais do que os Simpsons. No episódio Three House of Horror 24, Homer ganha uma competição de comer ostras contra o próprio Granit Cthulhu. Vale muito a pena assistir a esse episódio, não só pela referência com o Granit Cthulhu, mas também a referência à cidade de Ismoth e os Deep Ones. E então é isso. Ficamos por aqui. Tchau. 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 Tchau.